Transcrição e Legendas Pedro Negri O tempo segue o sentido ao caminho da morte, eu sei Com cadáveres, dores dentro de um caixão Lágrimas, dores dentro de um coração Não me interessa como está o tempo, não Dia de luto é muito sofrimento, então Um silêncio toma conta de quem chora por dentro E uma palavra de lamento não pode amenizar esse momento triste De quem deixou de existir, que nunca mais vai chorar Ou muito menos sorrir, um céu escuro sustenta um temporal que não acalma Será chuva ou fúria de Deus chorando pela alma? Não sei, não posso entender porque sou só um réu Um réu que pode sentir que existe luz ali no céu Prontas pra perdoar alguém que acabou de morrer Numa viagem pro além e nada, nada Supera a dor de quem ficou pra trás Dos familiares, dos pais, dos filhos choram demais O sino toca pra fechar o caixão Com gritaria, com choro, o pastor termina a sua nação Mesmo sabendo que naquele corpo não há vida O sentimento de perda bate na hora da partida Carregando uma rosa, cheguei perto da cova Com aquele aperto no peito, expressa o meu sentimento A multidão troca de mão pra carregar o corpo E eu olhando aquela cena, vi que a vida é um sopro Que a morte surga de volta no último suspiro O peso do mundo levou mais seis espíritos Um minuto de silêncio, tive esses pensamentos Só voltei a mim porque durante aquele sepultamento Alguém gritou, eu ouvi Eu sou meu caralho, meu filho, meu Deus Meus olhos não vão resistir Rola uma lágrima Uma gota e nada mais Esse mundo é um rio de sangue Rola uma lágrima A minha lágrima a mais Talvez não seja tão importante Rola uma lágrima Só uma gota e nada mais Nesse mundo jorrando sangue Rola uma lágrima Só uma gota te pedindo a paz Só uma lágrima e nada mais Não Canções da vida Tem notas tristes Músicas verdadeiras Nunca são passageiras Sempre toca uma canção Que mexe com seu coração Então a saudade vem Te faz lembrar de alguém De um fato triste, lamentável Quase inaceitável Mas foi escrito assim Todo começo tem um fim Só lembranças e boas recordações Devem ficar Pra continuar vivendo Pra não ficar sofrendo Olha, ser humano O céu está sorrindo O demônio está matando Mas Jesus Cristo está vindo É isto que me move A minha fé me dá certeza Morrer em vão não Morrer em Cristo assim seja Aceitar Que alguém que você ama vá É difícil No jogo da vida A regra de Deus não é fácil Eu faço um sacrifício Só pra não chorar Mesmo chorando a todo tempo Você não vê Mas eu choro por dentro Mas quem sou eu pra te dar Mas acenda uma vela Sou mensageiro dela Estou triste com tudo Talvez por ser verdadeiro Eu tenho medo do mundo Mas com coragem de guerreiro E os fortes também choram Isso é tão comum Os homens são sentimentais Entre mil eu sou mais puro Uma rocha por fora Que não se escuta o choro Porque a dor da minha lágrima É a harmonia do meu corpo Cala uma lágrima Cala uma lágrima Cala uma gota e nada mais E nada mais Nesse mundo jorrando sangue Cala uma lágrima Só uma gota e pedindo a paz Só uma lágrima e nada mais Cansado, magoado Com medo e com coragem Meu coração bate assim Mas prejuízo que vantagem Com quase trinta anos de idade É assim que eu me vejo Sem fantasias, sem desejos Eu não programo mais nada Nesse mundo Aliás, eu nunca fui de programa Porque amanhã nem sei se vou acordar Foi ontem, é hoje E o amanhã, quem sabe eu chego lá Fazemos parte de uma história Que só Deus criou Sou só mais um personagem Nesse mundo de horror Faço o papel de escritor Escrevo a dor de uma lágrima Sentimental eu sou Com amor e com mágoa Até que chegue um ponto final No meu papel Que nunca foi o principal Aqui na terra Mas tenho fé no céu Só acredito no céu E o paraíso existe, mano De irmão pra irmãos Eu não preciso de milagre Mas pra mostrar minha dor Eu expresso ativando Meu sofrimento Eu sou compositor da paz Do ódio Da guerra e do amor Deus mandou a palavra Quando eu cantei Você chorou Não quero ver ninguém triste Ou de tristeza chorar Basta crer que Deus existe Pra entender o que eu quero falar Não diga pra Deus Que você tem um problema Diga pro seu problema Que você tem um Deus maior Chorar demais não adianta É por isso que eu canto Quem canta os males espanta, mano Eu não vivo em prantos Ô, ser humano Faça da sua vida uma canção Não chore Antes do refrão Eu vim pra te falar Me ouça e decore É preciso crer que exista um plano melhor Para os tantos corações Que botaram a cinza e da cinza no pó Não está só Não morreram Não morreram O espírito é eterno Só descansa mais um espírito Seja no céu Cujo corpo adormeceu Ou do inferno Assim sempre esteve escrito O homem leu, mas não compreendeu O quanto pesa o brigo de uma lágrima Do sangue que escorre aos olhos de Deus Para uma lágrima Não há por aqui Nósので Lágrima E aí A infeção